Desta vez, eles agiram em grupo. Os suspeitos escolheram uma loja dentro de um shopping em Goiânia para roubar. Três homens e uma mulher, que não se intimidaram com as câmeras de monitoramento e nem com a segurança privada que existe no local. Os ladrões entraram por aqui e vieram justamente no local onde estão as mercadorias. Três chegaram primeiro, um casal, que se passava como marido e mulher, e um terceiro, que eles alegavam ser o chefe. Seriam como se trabalhassem para esse terceiro. Eles estavam olhando as roupas, conversando com a vendedora e despistando, tirando a atenção dela e pedindo até mercadorias que não teria por aqui, que possivelmente poderia estar no estoque, ou seja, ela tinha que se afastar um pouco mais. Começaram a pedir as coisas, experimentar e começar a fazer um certo tumulto. E uma conversa que eles estavam com uma caixa que haviam comprado numa loja aqui dentro do shopping também, que seria uma televisão, que é a caixa onde eles estavam colocando as coisas. E depois de um certo tumulto, várias coisas em cima do balcão, chegou uma quarta pessoa, que foi um rapaz, que também ficou pedindo coisas para a vendedora para buscar. A caixa, na imagem, mostra como se ela estivesse embalada, mas na verdade tinha um fundo falso. Isso, tinha um fundo falso. Eles estavam com uma caixa dentro de uma, como se fosse uma sacola, e ele deixava isso para baixo. Quando virava, o que ele fazia? Ele pegava as peças e colocava por baixo dentro dessa caixa. Esta não foi a primeira vez que a loja foi roubada. Da outra vez foi um rapaz vestido de uniforme de construtora, ele escolheu todas as roupas que ele queria, pediu para embalar. Quando ele foi pagar, ele já tirou a arma e falou, me passa, fica quietinha, falou para a vendedora, fica quietinha, me passa o dinheiro que tem no caixa e levou o dinheiro e as sacolas da outra vez. Na época foi em média de uns mil e pouquinho só que tinha no caixa e o prejuízo foi em média de uns 5 mil reais. Apesar que o shopping tem segurança, só que segurança não consegue olhar várias lojas ao mesmo tempo. E os bandidos são espertos, né? Fica um vigiando enquanto segurança está para lá ou está agindo de cá. Então sempre assim, está complicado para nós, mas é em geral.